Como é que foi ganhar a primeira BDA, assim, tipo, o bagulho tava muito cheio? Parça, tava cheio, mas eu comecei na Batalha da Aldeia muito no começo do bagulho, então, tipo, nem se compara com o que é. Ah, então você ganhou lá no comecinho. Nem era BDA ainda, era, tipo, Batalha da Feirinha o nome. Eu colei lá na segunda edição que teve. Não tinha nem caixa de som no bagulho. Tipo, mano, foi absurdo. Tinha nem o Lucão filmando ainda. É, não, nem filmaram, tipo, foi da hora, ganhei, pá, só que na época eu já tava colando pra várias, então foi, tipo, só mais uma ali que eu ganhei, foi da hora o momento, mas, tipo, não foi aquela parada que eu lembro pra caramba, assim, porque tava muito no começo ainda, depois que o bagulho foi ficando mais foda e mais foda e mais foda. Qual que você queria mais ganhar, assim? Você falou, cara, esse eu tenho que, mano, eu vou com sangue no olho nessa porra. As que eu mais queria ganhar foram as Batalhas de Fora de São Paulo, né? Que, no caso, foi o Tanque, que eu queria muito ganhar, consegui ganhar. O Viaduto, que é lá em Belo Horizonte, também consegui ganhar. E a Batalha do Museu, eram as três que eu mais queria. E graças a Deus, Deus abençoou. A do Museu é lá em Brasília? É, lá em Brasília. Ah, aquela que o Freud aparece lá, não pode crer. É, essa mesmo. Trombou ele lá? Mano, quando eu colei pra Brasília, eu não trombei o Freud, ele já nem rimava mais. Já tava famoso, né? Já tava famoso. Estourado. Famoso desde 2014, ele falou. Estourado, é. O cara já ganha essas batalhas aí, é uma bagagem do caralho, hein, mano? Porra, pode falar que eu acho que... Pode vir. Pode vir qualquer um que eu tenho todas, não tem essa, né? Só eu e o Cris, de Belo Horizonte, que foi os dois únicos que ganhou. As quatro maiores do Brasil. Cris MC? É. Imaginei que ganhamos poucos. Só nós que ganhamos as quatro maiores, parça. Não sabia quantos, imaginei poucos, mas não sabia que eram tão poucos assim, hein? Caralho, só dois, mano. Boa família do mini podcast, você que tá assistindo aí esse corte, não tem tempo. Não tem tempo nenhum, porra nenhuma, de assistir, mas dá tempo de escutar com fonezinho, no ônibus, na academia, no Uber, indo pro trabalho, voltando, tem várias coisas pra fazer e escutando. Então você vai lá na nossa plataforma de áudio e coloca lá o mini podcast que vocês vão encontrar esse capítulo inteiro. Boa!